Um bando formado por cerca de 20 homens invadiu a cidade de Coremas, no sertão do estado e explodiu o cofre central do Banco do Brasil na madrugada de hoje Segundo informações da polícia militar, a ação aconteceu por volta das 3h30 da manhã e antes da explosão, os bandidos fizeram duas pessoas como reféns e as vítimas só foram liberadas depois do assalto Para tentar intimidar a população e evitar uma possível reação da polícia os criminosos atiraram diversas vezes para o alto e contra alguns prédios localizados próximo à agência Os criminosos fugiram em direção a Souza em três carros Grampos foram jogados na estrada para dificultar a perseguição Até o fechamento desta edição, ninguém tinha sido preso